Joga tudo e o resto é de vocês, fechou? Vamos que vamos no swing, vamos aí? Se joga lá, Martinho, vem! Eu quero ouvir o grito dos homens que gostaram que fazem barulho hoje! Vocês viram, sabe como é que é? É um tanto de homem que fica aí babando. Então, perguntar o que está falando. É o seguinte, e os homens que acham que elas devem dançar mais uma vez, só dá mais dar grito aí, gente! Os homens vão deixar todo dia pra terminar. Ó, eu quero ver como os homens juntinhos com a gente estão aí, hein? Mais uma vez, eu não quero ver ninguém parar daí. Até os homens embaixo dançando, fechou? Mãozinha direita na frente, joga o grupinho pra trás, quebra tudo e vem com o homens assim, ó. Vá, vá, vá! Quem gostou, solta a voz e não dá um digamos! Obrigado, gente!